Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, estamos aí já entrando há praticamente um mês da sua prova, a gente está terminando nessa nossa aula de hoje, ou iremos terminar nessa aula de hoje, todas as questões desde 2010. Veja que maravilha, trabalhamos com todas as questões de filosofia e hoje nós vamos encerrar esse processo e a partir da próxima aula, você esteja atento, traga o seu caderno de anotação que nós vamos trabalhar então com alguns assuntos que são importantíssimos para a prova de filosofia do Enem. Hoje na minha companhia aqui, como sempre, fiel escudeira a Paulinha, tudo bem Paula? Toda quinta, toda quinta, estamos aí juntos, a Paula que disse que já tem a pretensão de fazer uma nova graduação e será filosofia. Vamos ver se assim eu fico digna de ir para o céu. Olha, para o mundo das ideias, como diria Platão, ela ainda permanece bastante inquieta com o fato de que ela não poderá ir para o mundo das ideias. Não, eu não vou aceitar isso. Não vai aceitar. Eu não vou aceitar isso. Não é uma questão de aceitação, né? Enfim. Pessoal, aula de hoje então, nós vamos trabalhar dois autores, né? Dois autores. Eu quero que você venha comigo para a tela. Vamos na tela então. E aí nós temos aqui uma questão de política, onde eu quero falar bastante para vocês sobre a questão política e depois uma questão sobre o John Locke, ok? Na questão de política eu não vou ficar preso ao autor necessariamente, mas principalmente ao tema, ok? Então direto, para a gente não perder muito tempo, nós vamos conversar bastante sobre isso. Traz aqui uma mistura que é muito interessante dentro da filosofia, que é essa mistura entre o conceito de ética, sempre caminhando junto ali, o conceito de ética com o conceito de política, né? Aí você vai pensar, realmente, Edivan, eu acho que essas duas coisas devem caminhar juntas, ética e política. Uma depende da outra. E nós não temos dúvida disso, né? Se faz política a partir de perspectivas éticas. Isso é possível construirmos a ética a partir de relações políticas. Vamos direto ao enunciado e aí você vai começar a compreender e vai começar a entender a relação entre elas durante a nossa conversa. Vamos lá? Questão 11, então. Enem, caderno, 2014, o branco, prisional. A justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Gosto disso, viu? Justiça, né? É a primeira virtude das instituições sociais. Vamos relembrar aqui, então, os conceitos, né? O conceito de justiça, que nós já aprendemos, nós já conversamos sobre isso, né? Você vai lembrar, então, que eu falei pra você que o conceito de justiça é que a gente costuma utilizar o conceito aristotélico de justiça, né? Aristóteles que dizia, então, que a justiça é o equilíbrio existente entre o excesso e a falta, né? Seria aquilo que ele chama de justa medida. Então, uma ação justa é uma ação equilibrada, é uma ação ponderada, é uma ação em que você teve prudência, é uma ação temperante. Perceba quantos conceitos nós podemos utilizar para trabalharmos, então, com a ideia de justiça. E você vai entender, então, a justiça, a partir daí, como sendo esse equilíbrio nas suas ações, né? Então, a justiça se encontra onde? Na ação que o indivíduo realiza. É importante que você anote isso. A ação justa é a ação do indivíduo, parte do indivíduo. Aí você vai pensar o seguinte, mas Edivan, então a ética seria o quê? Seria essa ação justa que o homem realiza, isso mesmo, e é a ação do homem, ok? E aí nós temos um outro conceito ali, que é o conceito de virtude. Também um conceito que se desenvolve a partir da ação do indivíduo, ok? É uma qualidade que o indivíduo desenvolve. A virtude seria uma qualidade que o indivíduo vai desenvolver. Como que você desenvolve a virtude? Com práticas, com ações que a gente considera ações boas, ações ponderadas, ações justas, ações coerentes. Coerentes com o quê? Com os valores que a sociedade atribui. Preste atenção no que eu acabo de dizer. Valores que a sociedade atribui. É muito importante que você compreenda que os valores morais são construções da sociedade, ou seja, do conjunto de indivíduos que vivem juntos, que fazem política. É muito importante que você compreenda que os valores morais são construções que a sociedade realiza para conseguir viver em sociedade, para conseguir viver em grupo. O ser humano cria, então, esses acordos, essas convenções. Por isso que é comum você encontrar sociedades que permitem determinadas coisas e outras sociedades não permitem. Por exemplo, Paulo, uma tribo de índios caminhar nu pela tribo não tem nenhum problema. Não é nenhum ato de imoralidade. Contudo, se nós viéssemos hoje gravar essa aula todo mundo peladão aqui, com certeza o pessoal de casa ia ficar um tanto quanto... O padre ia reclamar, professor. Oi? O padre ia reclamar. O padre, com certeza, ia reclamar. Por quê? Porque nós estaríamos indo contrários a uma determinação de valores que nós construímos. Ou seja, nós vamos usar roupas, indumentárias, vestimentas. Você notou, então, que sempre estuarei aqui com a minha camiseta vermelha. Essa é indumentária, essa é vestimenta necessária, esse é meu uniforme para que eu possa vir aqui falar para vocês nas aulas de filosofia, a cor vermelha aqui representando, então, a área D das ciências humanas, ou seja, onde está incluída a filosofia. Perceba que eu venho com a camiseta e isso está dentro da normalidade. A partir do momento em que eu, de repente, vou dar uma aula sem camiseta, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? E vou... Mas é verdade, Paulo. Isso é real. Você ri daquilo que é real, né? Sim, seria cômico se não fosse trágico. Obrigado pela sua contribuição. Achei que você ia dizer, não, professor, poderia ser até bonito. Mas obrigado, né? Então, pessoal, veja, a nossa sociedade não aceita esses valores, pelo menos ainda. Mas, Edivan, pode mudar? Claro que pode. Os valores são sociais, são construções sociais. Quantos debates existem hoje sobre valores que precisam ser modificados, né? E debates que saem do campo. Eu não gosto de dizer que saem do campo da ética, vai para o campo da política. Eu gosto de dizer que mergulha a ética dentro do mundo político ou traz o mundo político para dentro da discussão ética, né? Então, hoje você tem debates sobre valores morais acontecendo também dentro das nossas assembleias legislativas, né? Dentro das nossas câmaras de vereadores, enfim. Nós temos debates acontecendo o tempo todo nesse sentido. E aí você vai pensar, você principalmente que tem uma visão, de repente, da política como sendo aquela visão do senso comum. Política? Política é coisa de corrupto. Ah, política é coisa de... Ah, falou de política, professor. Olha, chega a me dar náusea, entendeu? Não gosto de falar sobre política. Ah, eu tenho um asco de política. Política não se discute. Não se discute, porque tudo é bandido, ninguém presta. Ou seja, essas visões que o senso comum cria, Paulo. E aí o que acontece? Uma pessoa como essa que ouve, por exemplo, eu dizendo o seguinte, existem debates éticos dentro das assembleias legislativas, dentro das câmaras de vereadores, a pessoa vai pensar, mas peraí, os caras não têm ética e vão falar de ética, vão debater ética? É. E aí eu sempre faço a velha e boa pergunta filosófica, né? O bom filósofo não é aquele que apresenta as respostas, mas é aquele que faz as perguntas coerentes. E eu te faço a pergunta, tá, e você diante disso faz o quê? Interrogação. O que você faz diante dessa situação? Prefere, então, se eximir de qualquer tipo de responsabilidade, não discutindo o assunto? Não dando a sua opinião? Não tentando persuadir? Não apresentando o seu ponto de vista? Se calando? Porque a omissão também é uma forma de participação. Né? Não participar também é uma forma de você contribuir para aquilo que está ali. Ok? Só para você entender a importância do participar ou não, eu acabei dando um exemplo há poucos dias durante uma aula e esse exemplo acabou tomando um rumo na discussão muito interessante e tomou toda a aula. E o exemplo que eu dei até, Paulo, eu vou passar para você esse exemplo. Imagine, então, que você está numa sala de aula fazendo a sua prova e você olha que na mesa ao lado o aluno está colando. E o professor não consegue ver que ele está colando, né? O professor caminha pela sala e ele malandramente consegue esconder o que ele está fazendo. E aí você, uma moça que tem aulas de ética, de política, de filosofia, todas as quintas da tarde, desenvolveu o senso crítico, o senso moral, aumentou a sua bagagem, o seu arcabouço ético, levanta a mão e diz Professor, o colega aqui ao lado está colando na prova. Eu gostaria que o senhor, então, intervisse ali porque ele está colando. Ele está tendo uma atitude antiética, ele está sendo imoral, ele está desvirtuando o sistema, ele está corrompendo a prova. Você faria isso? Não. Não faria. E se alguém o fizesse, qual seria a sua imagem daquele que entregou o amigo ou o colega do turma? Eu acharia certo, porque dá vontade de fazer, porque se eu não tenho direito, a pessoa também não deveria ter. Os direitos são iguais. Eu não estou tendo acesso a nenhum material, todo mundo deveria não ter acesso ao material. E por que não falá-lo? Pois é, né? Porque daí você é a errada da história. Não quem está colando e sim quem contou. Porque na nossa sociedade essa é a imagem. E eu fiz esse exemplo e todo mundo achou errado, totalmente errado. Os alunos todos disseram, Edivan, está errado. E eu disse, muito bem, então, vou mudar o exemplo agora. Vou mudar apenas a situação, ok? Preste bem atenção. Então, Paulo, você está chegando na sua casa. E você viu que o portão estava aberto e a porta estava toda ela escancarada. E você olhou e falou, alguém roubou a minha casa. Nisso, o seu vizinho está ali. Ali do lado, você fala, o senhor não viu quem entrou na minha casa? Sim, eu vi quem entrou na sua casa. E por que o senhor não disse nada? Porque eu não sou dedo duro. É. E você vê alguém saindo da casa do seu vizinho com as coisas dele roubando e você não liga para a polícia porque você... Não é dedo duro. Não é dedo duro. Né? Ah, Edivan, para. Cara, esses exemplos que você está dando aí, não confunda as coisas. Colar na prova é muito menor do que você roubar a casa de alguém. Eu sempre digo, uma criança que atira uma pedra e você não intervém, quando ela tiver uma arma, ela vai atirar. Porque você desenvolveu esse hábito. Ética vem do grego etos, que significa hábito. Então, se nós não desenvolvermos bons hábitos nas crianças, nós teremos adultos sem virtude nenhuma, sem valores. É aquele jeitinho brasileiro que tanto se fala, né? Ah, vou estacionar aqui rapidinho na vaga preferencial. É, até em algumas aulas anteriores eu fiz um comentário bastante incisivo nesse sentido. Os colegas de casa vão se lembrar quando eu disse que vivemos num país de pessoas que muitas vezes são felizes, que acreditam que todos os problemas éticos, morais, de corrupção é culpa de uma única pessoa ou de um único partido. E a gente esquece que isso começa em casa. A microfísica do poder começa lá em casa. Começa onde? Nas minhas pequenas atitudes. Naquilo que a gente chama de nano-atitudes, né? No trânsito a gente vê isso demais. O tempo todo. Em vez de você esperar na faixa certa para virar, sempre tem um engraçadinho que vai pela outra e corta de repente. Eu não chamaria de engraçadinho, eu chamaria de pessoa sem valor moral. Exato. Que desvirtua, que irrompo. E pode ter certeza, é a mesma pessoa que com o cartaz vai no dia da passeata dizer que ele é contra a corrupção. Exatamente. E ele carrega a marca, né? O estigma da corrupção em si. Como eu falei, a aula de hoje é uma aula para a gente refletir e pensar. Edivan, essas reflexões, esses pensamentos me ajudam no quê? Te ajudam a ser alguém melhor, te ajudam a responder uma questão na sua prova com certeza. Uma redação do Enem. Uma redação que de repente pode ser sobre as questões aí do que nós estamos vendo, por exemplo, da Polícia Federal agindo. Exato. A corrupção na Petrobras. Então tudo isso pode contribuir com certeza. Ok? Vamos para a tela mais uma vez então, para a gente continuar. O conceito de justiça, equilíbrio, a virtude e qualidade que você desenvolve. Mas ele diz aqui, o autor, o John Rawls, né? A justiça é a primeira virtude, é a primeira qualidade das instituições sociais. Como a verdade é ou é dos sistemas de pensamento. Assim como todo sistema de pensamento. Edivan, qual, por exemplo? Lembra que eu falei para você do Descartes, que queria fazer um sistema de pensamento? Pois é, assim como ele buscava a verdade pelo seu sistema, a virtude, ou melhor, a justiça, é assim para as instituições sociais. Toda instituição social, para funcionar, ela precisa ser justa. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça, que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar. Ou seja, todo mundo é igual. Por essa razão, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por todos. Atenção, por essa razão, né? Por tudo isso, a justiça vai negar que a perda da liberdade de alguns se justifique, seja legitimado pensando num bem partilhado por todos. Mas, Edivan, então a justiça não necessariamente tem que ser democrática. Preste bem atenção, esses dois conceitos, pelo fato de nós vivermos uma democracia, estão muito juntos aqui. Só que não necessariamente, né? Nem sempre o que a maioria pensa é o mais correto. Nem sempre o que a maioria decide é o mais viável. Por isso que o debate precisa se prolongar. Por isso que o debate é necessário constantemente. Por isso que a filosofia é a ciência mais prática, na minha opinião. Se é, se a gente pode dizer que é uma ciência. Mas, para mim, é o mais prático que existe. Muita gente fala, ah, você dá aula de filosofia, você fica só viajando. Eu digo não, eu fico dando aula mesmo. Ou seja, eu fico trabalhando com questões reais do que acontece no cotidiano do meu aluno, na vida dele, para que ele saia de uma aula refletindo sobre qual o seu papel. Qual o papel, por exemplo, de uma instituição social, que tem que ter como sua base fundamentadora a justiça, o equilíbrio nas ações, pensar no bem-estar e não eximir o indivíduo disso. Porque, não se esqueça, só existe instituição social, só existe sociedade porque existe o indivíduo. E tudo vai partir do indivíduo. O Sócrates já dizia isso nas suas obras, né? Que, na verdade, quando digo nas suas obras, no seu pensamento. Ele não escreveu nada, né? Não tem nada escrito pelo Sócrates. Por isso que até há quem diga que ele nem tem existido. Porque só existem três locais, Paulo, que a gente tem registro sobre Sócrates. São três obras, né? Nas obras do Platão, nas obras do Xenofonte, que era um amigo dele, e num cara que escrevia peças de teatro chamado Aristófanes. Onde ele tem uma obra com um personagem que era Sócrates, e depois essas duas obras do Platão e do Xenofonte. Então, ninguém sabe se o Sócrates realmente existiu ou não existiu. Mas é interessante que ele já dizia no pensamento dele o seguinte. Ele dizia bem assim, só para você entender. O homem que conhece a verdade, jamais vai querer enxergar outra coisa. O homem que conhece a moral, jamais vai reagir de maneira imoral. Porque ele dizia assim, é impossível que alguém que conheça o bem, um dia possa desejar fazer o mal. Mas, Edivan, eu conheci pessoas que eram tão boas e, de repente, ficaram tão más. E eu digo, o Sócrates vai dizer, então ele não conheceu o verdadeiro bem. Ele conheceu, de repente, uma casca do que é o bem, ele conheceu uma parte, mas a essência do bem, uma vez que você conheça, jamais você vai poder desejar outra coisa. Então, uma vez que você se deparou diante da face da verdade, da face do bem, você não desejará enxergar qualquer outra face. E isso está no homem, no indivíduo, no sujeito. O sujeito que constitui a vida em sociedade junto com os outros homens. Mas parte do sujeito. É muito importante que você entenda que toda essa mudança, de repente, que é necessária, precisa partir de alguém. Como a Paula coloca, alguém que queira cortar o caminho no trânsito. Então, aguarde, saia mais cedo. A gente tem que ter a postura, o pensamento do bem-estar social, mas eu também preciso ser um indivíduo consciente. Sabe aquilo de você pôr a cabeça no travesseiro e pensar, poxa, o que eu fiz no meu dia de hoje? Hoje eu só fiz coisa boa, hoje eu só fiz coisas legais, hoje eu fui um homem coerente, hoje eu fui honesto, hoje eu fui justo no trânsito, no trabalho, na família, em qualquer lugar onde eu estive, eu fui uma pessoa coerente. De repente, esse exame de consciência, uma coisa muito simples, em que o nosso travesseiro é o nosso companheiro, nos ajude a nos tornarmos pessoas muito mais éticas, muito mais coerentes. E nos faz pensar sobre aquilo que a gente faz. Porque não se esqueça, a ética não está simplesmente no discurso. A justiça não está no discurso. Eu sempre digo, falar até papagaio fala. Está na prática, está na ação do homem, naquilo que o indivíduo diz. Ok? Ou melhor, diz não. Aquilo que o indivíduo faz, não naquilo que o indivíduo simplesmente diz. Está cheio de gente por aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. porque, olha, as minhas ações não condizem com o meu discurso. Eu acho que esse é o pior dos indivíduos. É o falso moralista, é o demagogo, que a gente precisa trabalhar muito em cima disso. E a outra coisa que é muito importante. Ah, então o Edivan é o exemplo máximo de justiça, de bem-estar, de ética. A Paula, então, é um exemplo... Não, nem eu, nem a Paula, nem os câmeras. Ou seja, todos nós estamos num processo de construção. Ok? Todos nós estamos num processo de evolução. E tanto eu quanto todos eles aqui acabam errando durante o seu cotidiano, enquanto indivíduo dentro da sociedade, a gente acaba errando. Agora, é importante que a gente tome consciência do erro e não o cometa novamente, porque aí nós estaríamos sendo ponderados. E talvez, enquanto seres humanos, nós sempre vamos cometer esses erros e vamos buscar constantemente superá-los. Que esses erros não se tornem hábitos. Por quê? Porque o hábito de fazer o bem é desenvolvimento da virtude, da ética. O hábito de fazer o mal é o oposto disso, é o vício. Então, fazer bem constantemente é virtude. O fazer o errado, o mal, constantemente é vício. Ok? Vamos lá, então? O filósofo afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social. Verdade, né? A gente consegue viver em sociedade com tranquilidade, porque nós temos o senso de justiça aí imperando. Ou, melhor, deveríamos ter. E então ele aponta como seu elemento de ação e funcionamento. Então, vamos lá. A justiça, ela funciona onde? Aonde que nós encontramos isso? Preste atenção no comando. Ele afirma que a ideia de justiça atua como um importante fundamento da organização social. Ok? E aponta como seu elemento de ação. Onde nós vamos notar isso? Onde nós vamos enxergar a justiça acontecendo? Qual é o local, qual é o elemento, qual é a posição que ocupa aquele que carrega consigo, na prática, a justiça? Vamos ver quais são as alternativas. Bom, Edivan, nós vamos enxergar, então, a ação justa do povo. É olhando para o povo que você vai notar. É olhando para o Estado que você vai notar. É olhando... Olha que legal! Olhando para o governo que você vai notar a ação justa. É olhando para o indivíduo que você nota a ação justa. Não, você só nota a ação justa se olhar para o magistrado. E aí é aquela velha situação. Você vai dizer, Edivan, o bom seria se nós pudéssemos olhar para todos esses elementos, para o Estado, para o governo, para o magistrado, para o indivíduo, e para o povo, e encontrarmos nele sempre a ação justa. Não se esqueça, a ação não é do povo, a ação é do indivíduo, membro de um povo. Ah, então, você já deu a resposta, Edivan? Acredito que sim. Acredito que a resposta seja, é no indivíduo. É no homem que se encontra, então, a boa ação. Como diria o Kant, as coisas mais belas desse mundo, um céu estrelado sobre sua cabeça, e os valores morais que eu carrego comigo. Você é nada mais, nada menos, do que os seus valores morais sendo praticados nas suas ações. E aí eu gosto muito do Kant, quando ele coloca assim, e eu faço novamente a pergunta, já fiz várias vezes, como seria o mundo se todas as pessoas, a partir deste momento, agissem iguais a você. Veja o tamanho da responsabilidade que nós, indivíduos, teríamos nas nossas ações. Você que tem um filho, sabe muito bem, e já aprendeu, ou aprendeu porque ouviu os pais, os ensinamentos dos mais velhos que diziam isso para você, ou aprendeu na prática, né? Não adianta você dizer para o seu filho, para os seus filhos, lindos valores morais. Não adianta você constituir para o seu filho lindas e belas teorias sobre comportamento. Vou falar sobre Vygotsky, vou falar para você, então, aqui, a questão comportamental, os estudos que Jean Piaget realizou, desenvolvimento da anomia, desculpe, da heteronomia, da socionomia, não adianta nada isso, ou disso, se você não mostrar nas suas ações enquanto pai, enquanto mãe, o que realmente é correto. Não são as palavras que educam, são os exemplos, são as ações que você realiza. Então, eu digo isso por quê? Porque, além de pai, que eu sou, sou pai do Pedro, meu filho, minha paixão, meu amor, meu tudo, né? Eu tenho um grande defeito que é o defeito de não ser um bom educador para o meu filho, né? Eu não sou um bom educador para o meu filho, Paulo. Por quê? Tudo o que ele quer, eu faço. Tudo o que ele pede, eu faço. Tudo o que ele... Ah, pai, eu queria, não queria mais, agora já é. Nós vamos fazer juntos e por quê? Eu não sei. Aí tem sempre quem diz que eu estou errado, porque existem as questões pedagógicas, psicopedagógicas, terapêuticas e tal. Isso para mim não serve para nada. A professora Mônica, professora do meu filho, eu sempre digo, Mônica, você tem uma grande responsabilidade, porque os limites, quem impõe é você, porque eu não sei fazer isso, né? É uma vida sem limites. Professor, então você fica falando aí, falando, falando, e na prática, pois é, enquanto o pai eu cometo esse erro. Estou aprendendo, aos poucos eu estou conseguindo dizer alguns nãos, mas assim, sabe quando você diz não e aquilo vai machucando você? Então eu ainda estou num processo de aprendendo. Aí volta atrás e fala assim? Não, não, voltar atrás eu não posso voltar, porque aí eu estaria ensinando um valor totalmente equivocado. Mas ele já sabe, ele sabe onde ele me pega, porque criança é muito mais inteligente, muito mais esperta do que a gente. Mas eu garanto para você uma coisa, a construção dos valores morais, eles são excelentes, essenciais. E aí onde isso acontece? Nas ações. Porque enquanto pai eu preciso ter as ações. Não adianta você dizer para o filho, filho, beber bebida alcoólica, tomar, se é beber é bebida alcoólica, tomar uma bebida alcoólica, consumir uma bebida alcoólica não é algo bom. Ok? Tá bom pai, agora vai lá na geladeira e traz uma cerveja para mim. Compreende? Filho, olha, é muito importante que você respeite o seu amiguinho, o espaço do seu amiguinho. Aí você vai ao shopping e estaciona na vaga de idoso, gestante deficiente. Acreditando de maneira ignorante e estúpida que o seu filho não notou. Com todo o respeito, o seu filho notou e é muito mais esperto. Você que é irmão mais velho, sabe do que eu estou dizendo. Se você é melhor amigo de alguém, se você também é exemplo para alguém, então todos nós temos responsabilidade nas nossas ações. E veja, responsabilidade que é enquanto indivíduo. Volte para a tela. A nossa resposta já ficou muito mais clara agora, porque a resposta certa é no indivíduo. Ou seja, onde que nós analisamos? Qual é o fundamento? Onde isso acontece? Na ação do indivíduo que isso tudo vai acontecer. Ok? Ok. Próxima questão então. Tudo bem aí, Paula? Tudo certo. É isso mesmo, né? Eu concordo. Concorda? Eu entendi o raciocínio. É, o raciocínio de um filó chamado John Rawls. Muito bem. Contemporâneo aí, viu? Sendo os homens por natureza todos livres, olha que legal isso aqui, o homem é na sua natureza livre. Lembra quando eu falei para você de um cara chamado Rousseau? Você lembra disso? Rousseau escreveu aquela belíssima trilogia, né? O discurso sobre o fundamento é a origem da desigualdade entre os homens, dividido em duas partes. Na primeira ele fala do homem no estado de natureza, o bom selvagem. Na segunda ele fala do homem que se socializa. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ok? A sociedade estraga o homem, né? O homem que era bom na sua natureza, vivia feliz e alegre. Você lembra, Paula, disso ou não? Dessa aula? Você lembra quais são as três necessidades básicas do homem no estado de natureza? Se reproduzir. Muito bem. Você lembrou? Essa era a última, mas você já trouxe para a primeira. Eu não sei por quê. É que eu não lembro as duas primeiras. Mas Próide explica, fique tranquila. Os câmeras ficam chorando de rir de você, sabia? Eu sei. Eu sou o bobo da corte. Não é isso não, pelo contrário. Você é a pessoa que nos enriquece aqui, vai lá. Eu não lembro as duas primeiras. comer, dormir e reprodução. Isso. Questão em sexo. É isso. E a partir do momento que passou a viver em sociedade, aí é maquiagem, é vestido, é sapato bonito, enfim. Vocês não viram o sapato da Paula aqui, viu? É um espetáculo, viu? Nossa senhora. Eu quero saber quantas 10 mil aulas eu tenho que dar aqui para conseguir comprar um pé desse aí, né? Nada que um 50% off na vitrine da loja não resolva. Eu imagino, né? Quantos carros eu terei que vender? Pessoal, veja só. Então, é muito importante que você compreenda, né? Essa situação, o homem num estado de natureza livre. Então, quando ele nasce, ele nasce livre. O homem é bom, tem necessidades básicas. Citei para você um pouquinho do Rousseau. Voltemos à tela aqui. O texto não é do Rousseau, o texto é do John Locke, mas ele também afirma. Sendo os homens, sendo os homens, né? Por natureza, todos livres, então nós temos a liberdade, iguais e independentes. Então, eu sou livre, eu sou igual a todo mundo e eu sou independente. Siga os meus princípios. Ninguém pode ser expulso da sua propriedade e submetido ao poder político de outro, né? Sem dar consentimento. Ou seja, ninguém pode vir na minha casa, sabe aquela velha história? na minha casa mando eu? Aí entra, Paulo, naquilo que eu acabei de falar para você dos limites, né? Tem gente que fala, Edivan, está tudo errado o que você faz com o Pedro. Eu digo, mas é meu, filho. Faz com o seu. O meu faço eu, né? Claro, estou brincando, óbvio, né? É uma brincadeira. Mas, se a gente olhar a propriedade, ninguém pode entrar na sua casa e dizer o que você tem que fazer ou não vai fazer. Ninguém pode chegar lá e determinar a sua vida. Ninguém tem esse direito. Perceba uma coisa. Enquanto livre, igual e independente, somos todos nós, ninguém mexe na propriedade privada. É sua. Ninguém pode chegar lá e fazer o que bem entende. Tem que ter a sua autorização. Veja o que o texto diz. Volte ao texto. Sem dar consentimento. Se você não disser permito, não pode. Ok? A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste de laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança. Então, uma das únicas maneiras seria da gente então fazer o que? Trocarmos a liberdade. Vou riscar aqui para ficar mais legal para você entender. Eu vou trocar a liberdade. Eu vou trocar o fato de sermos todos iguais. Vou trocar a minha independência pelo que? Já risquei tudo. Pela segurança. Então eu apago aqui. Isso. Pela segurança. Tá? Pela segurança eu abro mão de tudo aquilo. Conforto. e paz. Ok? Umas com as outras. Gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma realidade na qual o indivíduo troca a sua liberdade, a sua independência, a sua autonomia, tudo mais para viver em sociedade, mas em segurança. Paulo, você pode caminhar tranquilamente pelas ruas da capital paranaense, não importa o horário e o momento, não importa se você esteja com o seu vestido longo, curto, não importa se você esteja com o seu sapato milionário ou não, você vai caminhar pelas ruas de Curitiba sem nenhum problema, porque existe um Estado que privou você das suas liberdades naturais, porque você não pode sair por aí comendo aonde você quiser, você não pode sair por aí dormindo aonde você quiser e nem se reproduzindo com quem você quiser aonde você quiser, não é assim que funciona. Existe um Estado que limitou você. Em troca dessa limitação ele vai te dar o quê? Segurança. Vai. A certeza de que você vai caminhar e ninguém vai invadir a sua propriedade. Que a gente vai passar na frente de uma obra e ninguém vai incomodar, que a gente vai poder andar pelo Largo da Ordem à noite e ninguém vai. O que é o Largo da Ordem? O pessoal lá, de repente, lá do Nordeste não sabe o que é o Largo da Ordem. Ah, é um bairro aqui em Curitiba onde a segurança não é assim muito legal à noite, né? Existem bares, restaurantes, onde é um espaço agradável para se estar, mas que não tem muita segurança. Você fica com um pouco de medo? Bastante. E você passa na frente das obras e o pessoal? Ah, é... Não conseguem ter noção, né? Essa discussão é uma discussão que está bem forte agora na sociedade, que é o fato de que a mulher, ela pode usar o que ela quiser e independente, na verdade, do que ela estiver usando, os caras continuam mexendo e assurriando, e buzinando. Existe uma questão da tradição, existe uma questão do machismo, então existem vários elementos, por exemplo, eu peguei esse exemplo até, parece brincadeira, mas é sério, né? A falta de respeito para com o indivíduo, para com a pessoa, para com a mulher, né? O homem que trata a mulher como sendo objeto, e a mulher muitas vezes se coloca como objeto também para ser assim avaliada, então nós temos que mexer com todos os lados, com um lado, com o outro, e aí seria a ação equilibrada, né? Sabe como a gente faz isso? Debatendo, conversando sobre o assunto. A ferida só vai conseguir mexer, né? Só vai conseguir curá-la se você mexer nela, né? E é... Mas é muito polêmico, né? As pessoas preferem ficar mais quietinhas. É, né? Deixa assim que está bom. Do que perder o amigo. É, deixa assim que está bom. É melhor assim. Muito bem. Pessoal, vamos ver o que o autor vai perguntar, então. Consegue compreender? A gente troca tudo isso, as nossas liberdades, as nossas autonomias, por o quê? Por uma segurança. Vamos ver as alternativas. Segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada indivíduo deve fazer o quê? Manter a liberdade do Estado de natureza, que é um direito inalienável? Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum? Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte? concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade? Renunciar à posse, aqui faltou, Paulinha, jurídica de seus bens, mas não a sua independência? Obviamente, então, já que nós temos somente alguns segundos, é ideal concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Por quê? Porque assim, você troca tudo isso em função da tranquilidade, da paz, da segurança e ninguém vai te encher as paciências e o Estado vai te garantir o seu bem-estar e assim você será uma pessoa feliz. Como é muito bonita a teoria, né? Nossa, é lindo, né? Vamos para esse lugar? Vamos para esse lugar, né? Vamos para esse lugar. Pessoal, próxima semana, próxima aula, nós não vamos trabalhar com questões, nós vamos trabalhar com explicação de teorias filosóficas de momentos históricos, ok? Eu aqui, Paulinha, sempre companhia aqui, fiel, estaremos juntos. Grande abraço a vocês, uma boa tarde, intervalinho, na sequência, Raimé, com vocês. Isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri